Então pessoal, vamos ver aqui como trabalhar o conceito de parábola no GeoGebra. Primeiro vamos ver aqui qual seria o referido conceito. Vou colocar assim, parábola. Parábola é o lugar geométrico dos pontos cuja distância entre o foco e a curva é a mesma do que entre a curva e uma reta chamada diretriz. Então está aqui na figura. De modo geral diz que se você pegar qualquer ponto aqui dessa curva vermelha, a distância até o foco será a mesma do que a distância até a reta verde. Esse é o conceito aí de parábola, ok? Vamos abrir aqui o GeoGebra. Para a gente montar aí uma parábola. Então aqui eu vou começar inserindo dois pontos aqui em cima do eixo mesmo. Será a reta diretriz. Beleza, feito isso eu vou ocultar aqui os eixos. Pronto. Vou ocultar também esses pontos aí A e B. Agora eu vou aqui na parábola. Está aqui. Desculpa. Deixa eu criar aqui o foco primeiro. Pronto. Agora eu vou aqui na parábola. E vou marcar o foco e a diretriz. Então. Beleza, até aqui, né? Aqui eu vou só colocar uma cor para a diretriz. Colocar assim vermelho. E... Parábola aqui eu vou colocar verde. E o ponto C deixa assim mesmo. Beleza. Agora eu vou criar aqui um ponto em cima da... Um ponto móvel em cima da parábola. Para mostrar aqui a distância desse ponto, independentemente de onde ele esteja, ao ponto C, será a mesma distância dele à reta. A reta vermelha. Então. Eu vou criar aqui um segmento. Beleza. Vou deixar esse segmento aqui tracejado. Vim nesta cor. Vou colocar aqui a medida dele. Está aí. 4, 4, 4, 4,92, né? Claro que eu mudei. Beleza. Agora a minha ideia é... Eu tenho que criar aqui, ó. Um segmento de reta que vá do ponto D... Até a reta... Vermelha. Claro, essa distância será a mesma que 4,93. Mas... Bom, eu tenho que criar aqui só um segmento. E que se mova junto com o ponto D. E que seja um segmento sempre... É... Perpendicular à reta... Diretriz, né? Então, para fazer isso, a gente vai fazer dois passos. Primeiro eu vou criar uma reta. Uma reta... Perpendicular... A D... Passando... Pela diretriz. Beleza. Isso aqui, ó. Já resolvo parte do problema. Agora eu vou lá no ponto... Usar essa ferramenta aqui... Colocar um ponto... Bem... Aqui. E aí... Eu vou lá criar o meu segmentozinho... Daqui... Pra cá. Vou abrir aqui a janela de álgebra... E vou ocultar algumas coisas aqui... Vou ocultar a reta... E o ponto... O ponto eu poderia até deixar, né? É... Eu vou deixar... Só vou tirar o rótulo dele... Vou vir aqui nessa ferramenta... Tirar o rótulo do ponto D... E do ponto E... Beleza, hein, pessoal? Agora aqui eu vou tracejar também isso aqui... Vamos... E vou colocar aquela cor... E finalmente... Vou colocar aqui a medida... Que vai ser, claro... Em tratando-se de uma parábola... Aquela mesma. Então tá aí, ó. Isso daqui... Aí sim... Você tem uma melhor compreensão do que realmente é uma parábola... Independentemente da posição do ponto... Esta distância aqui... Será sempre... A mesma... Desta... Então aí, ó... Isso... É que é uma... Parábola.